A Área 51 A Área 51 esconde diversos segredos, dentre eles um experimento que transformaria seres humanos em supersoldados. Mas que, ao ser executado, se transformou numa tragédia. Essa história data do ano de 1943. Naquela época, a hoje coincidência da Área 51, essa gigantesca propriedade governamental utilizava o nome Campo Auxiliar da Força Aérea de Indian Springs. Entretanto, existiam rumores que naquele lugar acontecia algo mais do que simples voos, que cresciam com uma velocidade absurda. Diversos meios de comunicação da época tentavam a todo custo tirar uma fotografia do seu interior. Contudo, desde aquela época, a segurança naquela área era enorme. Dezenas de caminhões cheios de militares guardavam todo o perímetro daquela área. Os jornais da época elaboraram um plano para tentar descobrir o que o governo norte-americano se esforçava tanto para esconder. Então, vigiando de uma certa distância, os jornalistas conseguiram identificar alguns funcionários de limpeza da base. Posteriormente, ao seguirem alguns destes funcionários até suas casas e pagar grandes somas por um pouco de informação, surgiria um nome inesquecível, Abigail Wester. A história nos conta que Abigail Wester era filha de um dos cientistas mais respeitados e chefe da Área 51, o comandante Albert Wester. Naquela época, a Segunda Guerra Mundial havia acabado de chegar ao seu fim. Embora, tecnicamente, os Estados Unidos tivessem saído vitoriosos, eles tiveram que recorrer a alianças com outros países para evitar serem esvagados pelo exército nazista. Vários oficiais do alto comando das forças armadas norte-americanas acreditavam que as conquistas de Hitler se deviam às constantes experimentações. Então, eles entenderam que para se manterem com uma maior potência mundial, deveriam levar as condições genéticas dos seus soldados para um novo nível. Para usar um exemplo muito grosseiro, eles tentavam criar algo semelhante ao Capitão América, mas na vida real. Entretanto, poucos homens estavam dispostos a deixar que seu corpo fosse usado como o de um rato num laboratório. Além disso, o homem no qual se aplicariam esses novos métodos deveria ser uma pessoa de inteira confiança para evitar que todo esse desenvolvimento tecnológico caísse em mãos inimigas. Albert Wester decidiu que a pessoa indicada para levar a cabo esse trabalho seria sua própria filha, Abigail, uma bela estudante universitária que começava a se enterar dos assuntos da Área 51. Confiando plenamente que a sua filha seria capaz de suportar com sucesso os efeitos da radiação e outros procedimentos aos quais seria exposta, Albert começaria a mobilizar todo o pessoal da Área 51 para iniciar o que posteriormente seria conhecido como o Projeto Abigail. Contudo, às vésperas de iniciar os procedimentos, vários colegas pesquisadores aconselhariam Albert a acabar com isto. O rosto de Abigail começou a se deformar, sua cara parecia estar se tornando mais larga, seus dentes estavam crescendo de uma forma muito estranha, seu tom de pele branco perdeu todo o seu brilho. Parecia que em Abigail começava a surgir rugas como se estivesse envelhecendo. Seu cabelo começou a ficar branco e cair pouco a pouco. Apesar disso, seu pai estava decidido a levar seu plano até as últimas consequências, já que ele sabia que se parasse o projeto, Abigail iria morrer imediatamente. Tudo que ele esperava é que Abigail, ao final de todos os experimentos, se recuperasse. De acordo com o que alguns funcionários da cozinha da Área 51 revelaram aos jornais, eles carregavam diariamente enormes quantidades de comida para alimentar uma estranha criatura. Embora os funcionários só tivessem visto apenas algumas sombras e silhuetas, eles garantiram que dentro daquelas jaulas havia um ser gigantesco de aparência humana. Eles também alegaram ter visto seu chefe, Albert Wester, passar várias horas conversando com o cativo, até chorando na frente da gigantesca jaula. Abigail havia perdido completamente a lucidez. Seu corpo se tornou mostruoso, medindo quase 3 metros de altura. Seus longos ossos mantiveram apenas um pouco de pele. Sua consciência havia mudado. Agora só havia de um animal selvagem. Todos os envolvidos com o experimento sugeriram que a operação havia resultado num fracasso retumbante. No entanto, Albert ainda insistia que aquilo funcionaria. Albert se recusava a todo custo a acabar com a vida de Abigail, como a maioria dos seus colegas o havia sugerido. Porém, a pressão por saber que ele havia sido autor daquela horrível mutação em sua filha era enorme. Albert tiraria a própria vida dos anos depois de iniciar o projeto Abigail. No entanto, ele deixaria uma carta de despedida, implorando aos seus colegas para que salvasse a sua filha, ou pelo menos, poupasse a sua vida. Com Albert morto, o exército americano não estava disposto a continuar gastando dinheiro tentando trazer Abigail de volta ao normal. Mas atendendo o pedido de Albert, eles não a matariam, a deixariam morrer de fome. Os funcionários pararam de levar comida para Abigail. Na primeira noite que Abigail não havia sido alimentada, vários funcionários em diferentes entrevistas, dadas inclusive a redes de televisão, declararam ter ouvido altos lamentos, incluindo híbridos. Era Abigail. De alguma forma, os sensores de segurança se acenderam por todo lugar. Abigail havia fugido. Dois guardas haviam sido mortos pela nova Abigail. Ela só queria comer. Dizem que os tiros contra ela pareciam não afetá-la minimamente. Antes que mais pessoas morressem, eles optaram por utilizar os materiais mais resistentes do mundo por toda a área onde Abigail estava. Até hoje, se passaram mais de 70 anos, desde que o projeto Abigail foi dado por concluído. No entanto, alguns ex-militares e ex-funcionários da área 51 garantem que na ala oeste os portões seguem fechados. E em algumas noites, ainda podem ser ouvidos os lamentos e o alvoroço desesperado de Abigail procurando uma saída. Não se sabe como ela sobreviveu. E ainda existe o temor de que abriu os portões para exterminá-la, seja a própria Abigail que termine eliminando todos. A fonte original desta história é um vídeo do canal do Youtube Creepypastas Everywhere, publicado em 22 de setembro de 2018. Uma pesquisa minuciosa feita por Marco Faustino e Gilmar Lopes, do site Farsas, mostra que essa história não passa de um conto de terror. Existe tanto um vídeo, como uma página desses investigadores, revelando as faças contidas no vídeo do canal Creepypastas Everywhere. Dentre elas, em resumo, a mulher que é apresentada como Abigail, é na verdade uma trans norte-americana. Já a criatura que é amplamente mostrada na internet como sendo a mutação que Abigail teria se tornado, é obra de um artista plástico em inglês. O que chamou também a atenção dos investigadores é o fato de não existir publicação alguma sobre esse projeto anteriormente à data de publicação do vídeo, algo muito incomum. O projeto Abigail não passa de um conto de terror, criado para chamar a atenção, já que era 51 por ser um lugar de tão difícil acesso, permite que vários autores usem sua criatividade em busca de leitores desavisados. Os links para o vídeo original do projeto e para o vídeo e a postagem do site Farsas se encontram na descrição deste vídeo. E aí